E de fato nós estamos vivendo um período de luta, de batalha, de guerra, mas o mais importante é nós entendermos que a nossa batalha não é contra homens de carne e sangue. A nossa batalha é espiritual. Como já dizia São Paulo quando escrevia a comunidade Efésios, não é contra homens de carne e sangue que estamos lutando, mas contra os principados e potestades. Toda essa realidade que o mundo vive, nós estamos vivendo aqui no Brasil com o coronavírus, a nossa guerra primária é muito mais do que uma guerra visível, mesmo contra o vírus, que a gente pode ainda ver microscopicamente falando, mas é uma guerra espiritual. E como guerra espiritual, o Senhor sempre nos dá as armas necessárias para o combate. O Senhor sempre nos dá as armas necessárias para nós combatermos e nós temos que entender justamente isso. Se o Senhor nos coloca no combate, se o Senhor nos coloca no campo de batalha, se o Senhor nos dá a oportunidade de enfrentar as lutas, as lutas, enfrentar as batalhas dessa vida, com certeza Ele vai nos revestir das armas necessárias para nós vencermos, das armas necessárias para nós vencermos toda e qualquer batalha. E olha, Deus não nos dá simplesmente armas de defesa, Deus não nos dá simplesmente armas para nós nos defendermos dos ataques, mas Deus também nos dá armas para nós atacarmos. Como diz lá em Efésio, nós somos revestidos da couraça, nós somos revestidos do capacete, nós somos revestidos do escudo, que Ele nos defende dos ataques, dos dardos inflamados, do maligno, mas todavia nós também somos revestidos com a espada, a espada do Espírito, a espada que fere a ação do inimigo no mundo, a espada que fere a ação do inimigo no mundo, a espada que ganha almas para Deus, a espada que vai aonde nós não podemos ir, essa espada que vai combater, que ataca as frentes do mal, que tem assolado o mundo nesse tempo de hoje. Então nós precisamos ter essa convicção, essa convicção. Nós estamos em luta? Sim. Nós estamos em guerra? Sim, nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha? Sim, nós estamos em batalha. Mas nós não estamos indefesos. Nós não estamos de mãos à banana no meio de um campo de batalha. Nós não estamos de forma indefesa nesse campo de batalha. Nós temos armas e armas poderosas, armas invíctas, armas que nenhum homem pode vencer, armas que o demônio não pode vencer, armas que vêm do próprio Deus, graça que vem do próprio Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida dessa realidade. Quando nós rezávamos para a nossa comunidade, nós fazíamos uma oração reunido, o núcleo, e nós fomos orando, 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 e o Senhor colocava algo muito forte em nosso coração. E eu já apresento isso como uma poderosa arma para nós vencermos essa batalha. Uma poderosa arma para nós vencermos toda essa realidade. Eu sempre gosto de dizer que para cada deserto que a gente passa, para cada guerra que a gente enfrenta, Deus sempre tem um oráculo para nós. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem um direcionamento, Deus sempre tem uma direção para a nossa vida. E quando nós orávamos, o Senhor nos dava a direção para a comunidade missionária para nós enfrentarmos essa batalha do coronavírus, essa guerra espiritual que está escondida por trás disso, que é invisível aos nossos olhos. E para nós também ajudarmos as pessoas a imbuir também dessas armas. Ajudar as pessoas também a se armar junto conosco para conseguir vencer tudo isso. E quando nós orávamos, Deus nos convidava pela Virgem Maria a nós nos refugiarmos no coração dela. A nós buscarmos o coração da Virgem Maria. Para nós sermos filhos que refugiávamos no coração dela. E o interessante é que naquela oração, e aí foi dois sábados seguidos, nós oramos, a gente sempre ora no sábado à noite, no sábado Deus movia isso, toda uma direção mariana, no outro sábado Deus movia novamente toda uma direção mariana, e aí no segundo sábado que nós compreendemos o que era o mover de Deus para nós. E no primeiro sábado, quando nós orávamos, Deus dava para nós a imagem, o fato acontecido com São Domingos de Gusmão, que inclusive é um dos patronos da nossa comunidade. São Domingos estava em oração e ele teve a visualização de Nossa Senhora. Ele viu a imagem de Nossa Senhora e quando o Domingos olhou para a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora aparecendo para ele linda, poderosa, vigorosa. e na mão direita de Nossa Senhora estavam os franciscanos e na mão esquerda de Nossa Senhora estavam os beneditinos. São Domingos, ao olhar aquela imagem, ele ficou feliz de ver a Virgem Maria, mas ao mesmo tempo o coração dele se entristeceu porque ele não viu, junto de Nossa Senhora, os dominicanos. e ele dizia assim para a Virgem Maria, ó mãe, onde estão os meus filhos? Nós que tanto te louvamos, nós que tanto oramos, e o Rosário foi revelado por Nossa Senhora através de São Domingos de Gusmão. Então, e ele sempre ensinou a espiritualidade mariana para os filhos espirituais dele, e ele perguntava onde estão os meus filhos, ele se entristeceu com aquilo e Nossa Senhora olhou para ele, deixou os franciscanos, deixou os beneditinos e ela abriu o manto dela e dentro do manto de Nossa Senhora estavam todos os dominicanos. E ali, aquilo naquela reunião, o Senhor falava para nós, é o refúgio que nós precisamos, é o refúgio que nós precisamos. Nesse momento, nós devemos estar no manto da Virgem Maria, muito mais do que de mãos dadas com ela, mas buscar ainda mais uma profundidade espiritual e estar no manto da Virgem Maria. E ainda, quando foi no outro sábado, nós, em oração, o Senhor nos fazia lembrar também do fato acontecido aqui no Brasil, lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, quando um daqueles homens perversos que não acreditava na aparição de Nossa Senhora, não acreditava nos milagres que Nossa Senhora estava realizando lá naquela cidade, no interior de São Paulo, e ele resolveu entrar de cavalo dentro do local onde estava sendo cultuada a imagem da Virgem Maria, a imagem que apareceu lá no rio pelos pescadores. E ele ia com todo aquele rancor contra aquela devoção para entrar dentro daquele templo e profanar tudo aquilo, só que no momento em que o cavalo coloca as patas sobre a pé do degrau para entrar na igreja, as patas dele travou, travou na pedra lá na entrada da igreja e ele foi e caiu ali daquele cavalo, naquele momento ele reconheceu quem é a Virgem Maria. Nesse momento, nós percebemos o seguinte, que Maria é aquela que nos defende de todos os ataques, aquela que nos defende de toda a realidade, todos os ataques de Satanás. E aí, Nossa Senhora nos fazia lembrar também, naquela mesma reunião de Santa Catarina Maria de Labouret, uma santa francesa e que num determinado momento aqui na França estava vivendo também uma grande epidemia, uma grande peste, Nossa Senhora revelou ali para a santa a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora aparecia para ela e aí pediu que ela conhece a medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. E assim ela fez, mandou fazer com autorização da igreja, do bispo na época, as medalhas e distribuiu a medalha para todas as pessoas e o impressionante que as pessoas doentes que tinham sido infectadas ao usar a medalha milagrosa de Nossa Senhora foram curadas. Mas, naquele momento, irmão, nós percebemos a grande presença de Nossa Senhora em nossa vida. A grande necessidade, sobretudo neste tempo, de nós nos refugiarmos no coração de Nossa Senhora. De nós nos ampararmos no coração de Nossa Senhora. Nós buscarmos o consolo dela, nós buscarmos o refúgio dela, nós buscarmos a presença dela. É como se Deus estivesse falando, comunidade missionária, Emmanuel, nesse tempo, sejam marianos. Nesse tempo, se refugiem no coração da mãe. Se refugiem no coração de Nossa Senhora. E ainda, sobretudo, nós começamos a entender que Deus tinha para nós um apostolado nesse tempo. Era para nós, ainda mais, nesse tempo, nas nossas transmissões, nas nossas lives, nas nossos posts, divulgar ainda mais a devoção a Mariana. Então, nós estamos vivendo, nesse período do coronavírus, um refúgio no coração da mãe e um incentivo, ajudando as pessoas cada vez mais a serem marianas. A se refugiarem no coração da Virgem Maria. A buscar esse coração da Virgem Maria. A buscar esse amor da Virgem Maria. Como vai dizer vários santos, o coração da Virgem Maria não foi tocado pelo pecado. A igreja nos ensina isso. Ela é imaculada. Ela é toda santa. Na Virgem Maria, não houve a mancha do pecado. O demônio não acessou a vida de Nossa Senhora. O demônio não tocou a vida de Nossa Senhora. O demônio não tocou no coração de Nossa Senhora. O demônio não tocou e em nenhum momento ela foi escrava do inimigo pelo pecado. Em nenhum momento. Ela sempre foi intacta. Ela sempre foi santa. Ela sempre foi imaculada. E não há lugar mais santo. Não há lugar mais puro do que o coração dela. Porque estando no coração dela, nós também chegaremos ao coração de Jesus Cristo. E o lindo nesse tempo é que, desde essa reunião, lá no dia daquela reunião, Deus nos inspirava uma canção mariana. E nós começamos a cantar essa canção mariana. Não, mais uma semana se passou e Deus nos dava uma outra canção mariana. Então são duas canções marianas que Deus nos inspirou nesse tempo. Olha como que isso é lindo, né? E nós estamos já cantando elas no grupo de oração. Nós queríamos também cantar isso. Quando o Emanuel enviou pra mim um WhatsApp com toda a explanação, explicação daquilo que era pra ser dito e falado nesse dia de hoje, eu percebi lá toda a questão das aparições de Nossa Senhora, os avisos e tudo mais. E se nós formos olharmos as aparições de Nossa Senhora, há muito tempo a Virgem Maria já tem falado, para nós nos refugiarmos do coração dela. Queríamos passar por tempos difíceis, queríamos passar por batalhas, queríamos passar por dificuldades, por sofrimentos, mas que em nenhum momento nós abandonemos a oração do Rosário e que sempre nos refugiemos no coração dela. A igreja nos ensina, ela é forma de, né? A forma de Deus. O que ela nos ensina diante disso? O que ela quer dizer com isso? Porque Maria foi quem fielmente cumpriu a Palavra de Deus. Não teve quem fosse mais fiel do que a Virgem Maria. Então, quando nós olhamos para Maria, quando nós buscamos imitar as virtudes de Nossa Senhora, imitar aquilo que ela nos ensina, seguir aquilo que ela diz, nós estamos fidedignamente imitando ao próprio Jesus Cristo. fidedignamente nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus nos pede. Sabe, é a forma segura, é o caminho seguro. Ela é, de fato, essa medianeira, né? Jesus, de fato, é o mediador entre nós e Deus. Jesus é o único mediador, a igreja nos ensina isso, mas Maria, ela é a medianeira, aquela que nos leva até Jesus. Ela é a porta do céu e ela, de fato, tem preparado a humanidade para a segunda vida do Senhor. Tem preparado a humanidade para isso. Nós queríamos cantar aí, com a ajuda do Danjo, a Fernanda, que está aqui conosco, e o Lohan, essa canção, uma canção que Deus inspirava, que nós queremos rezar. Ela é tão nova que nós ainda nem decoramos a letra. Está aqui, bonitinha. Mas nós vamos rezar isso. E ela diz exatamente toda essa realidade, toda essa necessidade de nós nos refugiarmos no coração dela. Ó Mãe, em Suas aparições, Oh Mãe, em Suas aparições, Tu nos guiaste. Oh Mãe, em Suas aparições, 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 Imaculado, Imaculado, O coração, Santificado, Da Mãe, Refugiai-vos, mais uma vez. Refugiai-vos, No meu coração, O coração, Se imaculado, Se imaculado, O coração, Santificado, Da Mãe, E é por isso, Que reunimos Teus filhos aqui. E é por isso, Que reunidos estamos aqui. Agora cumprindo a promessa, Nos leva pro lugar seguro, Nos leva pro lugar seguro, Cumpre Tua promessa, Nos livra dos males do mundo, Agora cumpre Tua promessa, Mãe, Agora cumpre Tua promessa, Nos leva pro lugar seguro, Cumpre Tua promessa, Nos livra dos males do mundo, Cumpre Tua promessa, Cumpre Tua promessa, Mãe, E nos coloca dentro do seu coração Cumpre tua promessa, ó Mãe E nos coloca dentro do seu coração Mais uma vez, vamos cantar isso Cumpre tua promessa, ó Mãe E nos coloca dentro do seu coração Cumpre tua promessa, ó Mãe E nos coloca dentro do seu coração Refugiai-vos Refugiai-vos no meu coração O coração imaculado O coração santificado da Mãe Refugiai-vos, é o chamado dela Refugiai-vos no meu coração O coração imaculado O coração santificado da Mãe Refugiai-vos Refugiai-vos no meu coração O coração imaculado O coração santificado da Mãe Esse é o grande chamado de Nossa Senhora Para nós encontrarmos esse refúgio E ela nos promete colocar Nós no coração dela Quando nós rezamos Quando nós oramos Quando nós rezamos o Santo Terço Quando nós somos fiéis aos sacramentos Ei, é o grande chamado Eu quero convidar todos que acompanham essa live É o grande chamado Não há lugar mais seguro, amados Não há lugar mais seguro Para nós nos refugiarmos Do que no coração da Virgem Maria É lá que nós devemos encontrar o consolo É lá que nós encontramos o amparo É lá que nós encontramos o refúgio É lá que nós renovamos as nossas forças Nesse tempo difícil Ei, as igrejas estão fechadas Os santismos estão fechados As capelas estão fechadas Mas o coração da Virgem Maria Permanece aberto O coração da Virgem Maria Permanece aberto Esperando que os seus filhos Vão ao encontro dela Esperando que os seus filhos Recorra a ela Esperando que os seus filhos Se refugiem Neste doce, santo, puro coração Nesse imaculado coração Nesse santo coração Nesse coração onde não houve mancha nenhuma Onde não houve pecado nenhum Onde o inimigo não foi capaz de tocar Ele não foi capaz de tocar Se nós lá estivermos Se nós lá nos refugiarmos Se nós lá encontrarmos o nosso abrigo Não tenha dúvida O inimigo também não nos alcançará O inimigo também não irá aniquilar a sua vida Não irá aniquilar a sua casa Não irá tocar na sua vida Porque você está no lugar santo, seguro As igrejas estão fechadas Mas o coração da Virgem Maria está aberto As igrejas estão fechadas Mas o coração da Virgem Maria está aberto Ele está aberto Ele está aberto Ele está aberto Ele está aberto Talvez você se sinta pecador demais Para buscar esse refúgio Quando as pessoas começam a se afastar de Deus A se afastar da igreja A se afastar do caminho de Deus Porque se sentem pecadores E de fato somos pecadores Quando as pessoas fazem esse movimento contrário Quanto mais vai pecando Vai falhando Vai caindo na situação de pecado Mais vai se afastando Do coração da Virgem Maria Mais vai se afastando da igreja Mas é justamente o movimento contrário Que deve acontecer O coração da Virgem Maria É o lugar dos pecadores Como nós rezamos nas Avemarias Rogai por nós pecadores Rogai por nós os pecadores Rogai por nós os pecadores É a oração dos pecadores É o lugar dos pecadores É o lugar dos flagilizados É o lugar dos flagelados É o lugar dos condenados É o lugar dos que são acusados É o lugar dos que são apontados pela sociedade Dos que são apontados até mesmo por membros da igreja É o lugar que nós devemos nos refugiar É o coração da Virgem Maria É o lugar dos frágeis É o lugar dos deprimidos É o lugar dos tendências a suicídios É esse o lugar que ela quer te colocar Esse é o lugar que a Virgem Maria quer nos colocar E lá, meu irmão, lá só tem amor Lá só tem a graça de Deus Porque durante toda a vida dela só teve isso Só teve a graça de Deus Só teve o amor Nada mais habitou no coração da Virgem Maria Senão o amor a Deus Então o coração dela é cheio da caridade de Deus É cheio da caridade divina É cheio da graça de Deus É por isso que o anjo Ao saudar ela Diz ave Cheia de graça Alegra-te Cheia de graça Cheia de graça É aquela mulher que é toda Agraciada Ou seja, em nenhum momento Nenhum espaço Do coração e da Virgem Maria Teve espaço para o pecado Somente a graça habitou lá Em toda a sua vida Em toda a sua vida Desde a sua concepção Desde a sua concepção A graça habitou plenamente Na Virgem Maria E ali permanece até hoje Permanece até hoje Quando Maria vivia nesse mundo E agora gloriosa no céu Então é esse o lugar Que nós devemos nos refugiar É esse o lugar É esse o lugar Ah, Farne, mas você Está querendo dizer Que qualquer pessoa Ou mesmo pecador Pode se refugiar Pode Pode Eu não estou dizendo Que Nossa Senhora Aprova o seu pecado Ela bate palmas Para o seu pecado Não, não é isso Eu estou dizendo Que ela te acolhe Com o amor dela E aos poucos O amor dela Vai nos transformando O amor dela Vai nos fazendo Enxergar Jesus O amor dela Vai nos levando Para um lugar seguro O amor dela Vai nos conduzindo Ao encontro De Jesus Cristo Porque Nossa Senhora Sempre nos leva Para Jesus Cristo Sempre nos leva Para Jesus Cristo Eu lembro que no início Da minha conversão Então tem todo um caráter Mariano Na minha vida No início da minha conversão Minha primeira experiência De Deus Foi através de uma oração Mariana De uma condução De uma oração Mariana Então foi ali Que eu experimentei Deus Eu experimentei Deus Da forma mais linda possível Que pela via do coração De Nossa Senhora Foi incrível Tudo aquilo Que eu vivi Que eu senti E naquele tempo Eu vivia numa vida De pecado De bebedeira Enfim E a Virgem Maria Aos poucos Foi me apresentando Jesus Tocar na Virgem Maria Então Ele tem esse ódio E ele quer tocar Nos filhos dela Mas é para lá Justamente que nós Nos refugiamos No tratado São Luís vai dizer O seguinte A quem Deus quer Fazer muito santo Ele faz muito devoto Da Virgem Maria E vários santos Vários santos Aliás todos os santos Não houve um santo Que não foi mariano Não houve um santo Que não amou a Virgem Maria Não houve um santo Que não entregou a vida A Nossa Senhora Não buscou nela um modelo Não buscou nela Um refúgio seguro E eu dizia E eu dizia que no início Da minha caminhada Eu tive essa experiência De Nossa Senhora E aí quando eu ia Para o grupo Tudo que eu queria Experimentar Era o momento mariano E chegava lá E eu queria viver Aquele momento mariano Viver aquela realidade E lá no início Da minha conversão Nos meus primeiros Meu primeiro mês De conversão Eu não tinha nem noção De missa Nem ir à missa E aos poucos Nossa Senhora Foi me encaminhando Para a celebração Da Santa Missa Foi me encaminhando Para amar a Santa Missa Ela foi aos poucos Me levando a graça De experimentar O batismo No Espírito Santo Pela via dela Ela que é esposa Do Espírito Então Eu tive grandes experiências Do Espírito Santo Na minha vida E eu via Que era exatamente disso Acho que o Espírito Santo Sentiu em mim O perfume da Virgem Maria E ele veio com poder Ele veio com poder Em minha vida Foi incrível E aos poucos Maria foi me ensinando A amar a palavra A amar a Euclidia A ter uma experiência Com o Espírito Santo Ela foi me ensinando Como diz O Papa João Paulo II Ele em uma das suas catequeses Toda quarta-feira Durante um período O Papa João Paulo Escrevia Uma catequese Sobre a Virgem Maria E numa dessas catequeses Que ele escreveu Se não me engano Na década de 80 Ele dizia O seguinte A Mariologia Está em função Da Cristologia E o que ele queria dizer Com isso? Que todo estudo De Nossa Senhora Toda compreensão De Nossa Senhora Nos leva a compreender Jesus Cristo Então não tenhamos medo De entender sobre a Virgem Maria Estudar sobre ela A vida dela Porque tudo isso Vai nos apontar Para Jesus Cristo Tudo isso Vai nos levar Para Jesus Cristo Não tem outro caminho Não tem outra Outra realidade Ela sempre nos leva Para Jesus Cristo Porque ela não é Deus Mas ela nos ensina Quem é o Deus verdadeiro Ela nos ensina Então Finalizando esse momento Mariano Vamos cantar isso Mais uma vez Essa canção Que fala Dessa realidade Nossa Senhora Nos dá a graça De refugiar Nos livra Dos males Desse mundo Nos dá a graça De estar No seu Imaculado Coração Vamos Refugiai-vos Refugiai-vos No meu coração O coração Imaculado O coração Santificado Santificado Da mãe Refugiai-vos Refugiai-vos No meu coração O coração Imaculado O coração Santificado Da mãe Mais uma vez Vamos cantar Vamos cantar isso Refugiai-vos Refugiai-vos No meu coração O coração Imaculado O coração Santificado Da mãe E é por isso Que reunimos Teus filhos Teus filhos E é por isso E é por isso Que reunidos Estamos aqui Agora cumpra Agora cumpre Tua promessa Nos leva Nos leva pro lugar seguro Agora cumpre Tua promessa Agora cumpre Tua promessa Nos cifra dos mares do mundo Agora cumpre Tua promessa Cumpre Tua promessa Cumpre Tua promessa Mãe E nos coloca dentro do Seu coração Cumpre Tua promessa Cumpre Tua promessa Mãe E nos coloca dentro do Seu coração Cumpre Tua promessa Amém